Meu dia começou acordando só a capa do Batman, porque eu fiquei até tarde assistindo o canal de anúncio de colchão. Eu tava até pensando em comprar um pra mim, pra me livrar desse meu que tá parecendo mais um saco cheio de pedra. O dia tava meio fechado e parecia que ia chover, só que eu tinha que começar a montar o motor do carro, então nem café da manhã eu quis tomar pra não acabar desistindo da ideia. Até agora eu não acredito que o meu pai desmontou o carro inteiro só porque eu pedi pra eles arrumarem outro lugar pra morar. Cada uma, viu? Enfim, meu professor me passou uma lista com todas as peças, todos os parafusos, todos os tamanhos de chave que eu tenho que usar. Então eu acho que não vai ser muito difícil de começar a montar esse motor. Já comecei a abrir o espaço da mesa e colocando o bloco do motor aqui em cima, pois pelo que eu me lembro do curso, a cor é aqui que a gente tem que começar. Eu lembrava que eu tinha visto uma bateria aqui em algum lugar, então coloquei ela pra carregar, porque eu tô com a grana lá embaixo e preciso economizar. Voltando ao motor, a primeira peça que vai nele aqui é o virabrequim. Ele vai preso no bloco com essas peças chamadas de mancais. Eu apertei tudo com a chave número 9. Depois eu coloquei o pistão 1, pistão 2, pistão 3 e pistão 4. Virei o bloco ao contrário e apertei tudo com a chave 7. Depois vem a junta pra não vazar nada. Em cima da junta vai o cabeçote. Os parafusos aqui são a chave 7 também. Depois coloquei o balancinho e apertei com a chave 8. Coloquei a tampa aqui, mas eu não vou apertar ainda, porque depois ainda precisa regular. Estava tão cansado que eu acabei derrubando o motor, achando que eu tava perto da mesa, mas não tava. Acontece. Depois coloquei a placa do motor. E em seguida o motor de partida. Só tinha dois parafusos e da chave 7. Montei a embreagem aqui no chão mesmo. Depois instalei o volante do motor e também uso a chave 7. Coloquei a embreagem, que também tinha derrubado, e parafulei com a chave 6. Depois que eu coloquei o cárter, eu fechei esse parafuso aqui pra não vazar tudo. E prende o restante parafusando com a chave 7. O telefone tocou e eu saí correndo, achando que era de uma pilha importante, mas foi a galera. Voltando aqui, coloquei o comando. Apertei os dois parafusinhos de 5. E parafusei a engrenagem nele com a chave 10. O professor tinha me falado para ficar ligeiro aqui nessa engrenagem, porque ela tem essa risca, e eu tenho que deixar alinhado com essa outra risca. Se eu não fizer isso, na hora que eu ligar o motor a primeira vez, vai dar pau. Deixei alinhado, coloquei a correia, beleza. Separei aqui na mesa umas peças para organizar, porque eu já estava ficando perdido. Depois eu coloquei essa tampa aí na engrenagem, o parafuso dela era a chave 6. Coloquei a bomba d'água, chave 7. Coloquei a polia do comando, com esse parafusão da chave 11. E aí o carro começou a fazer um barulho estranho do nada. Eu hein. Coloquei a polia da bomba d'água, que é a chave 7. Coloquei o distribuidor, porque esse daqui a gente aperta na chave de frente mesmo. Coloquei o alternador. E usa também a chave 7. E esse outro parafuso aqui é da chave 10. Encaixei o câmbio. Apertei os parafusos usando a chave 7, mas não achei um que estava aqui na lista que é a chave 10. Eu tenho que lembrar de depois procurar ele outra vez. Coloquei o atuador da embreagem, que usa a chave 6. Já estava morrendo de sede, em tampa perdida, não tinha tanta peça que ainda faltava. Coloquei a tampinha de inspeção aqui do câmbio, só não apertei. Aqui vem o coletor, chave 8. Carburador. Também a chave 8. Outra vez me ligaram, outra vez eu corri e outra vez era trote. Já estava ficando escuro, então liguei aqui a luz e a garagem para poder enxergar melhor. Coloquei a bomba de combustível, que é a chave 7. rosquei o filtro. Dei uma olhada em volta aqui para ver se não faltava mais nada e aparentemente tinha terminado de montar o motor. Só não sabia ainda se ele ia dar partida, mas isso aí já é outra história. Coloquei o motor aqui no elevador para liberar a mesa e já deixei tudo de um jeito para quando for colocar ele no carro. Como já estava tarde, eu resolvi fechar tudo e entrar para casa, porque eu estava morrendo de sede e morrendo de fome. Como eu já estava cansado, resolvi comer salsicha mesmo. Minha panela eu usei. Usei a boca do fogão como se fosse a frigideira. Tomei uma breja aqui para dar queda hidratada. E nesse mesmo tempo aí a salsicha ficou pronta. Depois que eu terminei de comer, resolvi tomar um banho, porque eu estava só o pó podre de suor, cansado. Pelo jeito eu sou milionário, né? Para deixar a geladeira aberta e gastar toda a energia. Bom, esse dia já era. Só me joguei na cama, dou um saco de areia caindo sem ninguém com a bala e bora de dorms.